Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Liza Leve Solta, e hoje o meu bate-papo é com um cantor, gente, que arrasa. Eu vou descobrir todos os detalhes deste moço aqui, ó. Tiago Lima, seja muito bem-vindo. Obrigado, viu? Olha só que sucesso. Que bom, né? Que agora a gente vai fazer esse bate-papo aqui contigo e descobrir um pouco mais da tua história, né? Eita, feliz estou eu, viu, de estar aqui. Claro que pedi tanto, né? Falei, meu, não vejo a hora de acontecer isso num dia tão fantástico, mas tenho certeza que vai ser incrível. É verdade, você falou comigo, e aí, quando é que eu vou também bater um papo no canal? Foi mesmo. Está aqui no canal. Estava cobrando, viu? Estava cobrando. Graças a Deus, deu certo. E deu certo num lugar lindo como esse, que é o Frida, né? O Frida Bistrô, que fica no Tapuapé, então se você não conhece, venham aqui conhecer, né? Você que quer visitar São Paulo, não sabe onde almoçar, jantar, comer uma feijoada gostosa e aqueles doces que não fazem a gente engordar, venham pra cá, tá bom? Olha, eu estava até escondido ali, viu, porque tem um pessoal, vocês não estão vendo, mas ali tem um monte de doce e eu estou fugindo, viu? Mas é uma delícia, tem que vir conhecer, uma delícia. É. Tiago, você, eu estou aqui com o teu CD, né, que é o Apaixonite, mas esse não é o teu primeiro trabalho, né? Esse aí, na verdade, é o meu terceiro trabalho, sendo que o segundo lançado. Você sabe que toda vez que a gente faz um trabalho é como se fosse um filho, né? E o meu primeiro trabalho a gente fez com muito carinho, claro, né? Teve lá as dificuldades de fazer a gravação, porque tem que escolher música e tudo e tal. E quando estava todo pronto, eu falei assim, não está bacana. Nossa! É, eu falei assim, não, não está legal, então não vou lançar. E aí o primeiro CD, aquela coisa que todo mundo quer lançar o meu primeiro CD, eu não gostei. Eu falei assim, não, não vou lançar. E aí eu acabei lançando o primeiro CD, ficou guardado lá aquelas composições, guardado aquelas músicas. E foi onde eu continuei trabalhando e depois eu consegui gravar meu segundo CD. E é onde eu fiz o meu primeiro lançamento, que foi o Guardanapo Vira Lenço. Guardanapo Vira Lenço foi em 2018. E aí foi onde a gente começou a nossa carreira musical dentro das plataformas digitais. É, hoje, né, você canta sertanejo. Certo. Mas hoje o mercado do sertanejo está muito grande. Ok. Vários talentos vão surgindo ao longo, acho que, de tantos e tantos anos. E como é que você vê hoje esse mercado? Você acha que está muito... Todo mundo hoje pode ser cantor, todo mundo hoje pode cantar sertanejo, todo mundo pode cantar de tudo. E aí termina fazendo sucesso? Olha, eu que comecei a estudar muito cedo, posso falar para você que, claro, a gente sempre fala que quem tem o dom facilita. A pessoa que tem a aptidão musical, fica mais fácil para ela aprender. Só que eu posso falar que todo mundo aprende sim, né? Como você disse que hoje o mercado musical do mundo sertanejo está muito cheio, isso é verdade. As pessoas viram no mundo musical sertanejo como no futebol. Ninguém falava assim, ah, eu quero que meu filho vire cantor de rock. Mas assim, ah, o meu filho vai cantar sertanejo. Por quê? Porque canta e ganha mais. Porque o público é maior. Porque a visibilidade é maior. Então, alguns cantores, depois que viram que o mercado musical sertanejo estava mais aberto, começaram a emigrar. E a gente viu e teve essa dificuldade, né? De se envolver com a quantidade de pessoas que estavam entrando. Hoje, se você der um tiro para cima, caem sete cantores sertanejos, um de rock e o restante canta os outros gêneros. Mas você começou no sertanejo e sempre foi no sertanejo ou não? Na verdade, aos sete anos de idade, comecei a estudar música e eu gostava de música clássica. Então, comecei a estudar piano clássico. Foi o meu primeiro contato. Dizia minha mãe que eu ia tocar violino, porque eu não podia ver na televisão violino que ficava fingindo que estava tocando. E nunca aprendeu violino. E não aprendi violino. É sempre assim, né? Não aprendi violino. Mas eu comecei a me envolver com música e aí fui fazer um conservatório de música, onde eu estudei música clássica. Mas fui criado pelos avós e a voz interior, claro, a gente escuta música sertaneja, aquelas músicas raízes, aquele, né? Antigamente as músicas tinham histórias e essas histórias ficaram cravadas no coração até hoje. E você é de Guarulhos? Sou natural de Guarulhos. E foi criado onde? Foi criado em Cordeirópolis, próximo de Limeira, ali perto de Rio Claro, no interior mesmo de Guarulhos. Ah, então... De São Paulo. Então começou lá essa paixão pelo sertanejo? É, lá eu comecei a aprender a falar porta, porteiro e portão. Ah, entendi. Mas quando a gente ficou adolescente, eu voltei a morar em Guarulhos, né? Não trabalhei com o segmento sertanejo e comecei a trabalhar como professor de música. Ah, sempre trabalhou com música? Na área musical. Nunca trabalhou em nada diferente? Só televisão, mas assim, sempre na área artística, vamos falar assim, né? E comecei a dar aula e através dos meus alunos começaram a aparecer os convites para tocar na noite. E aos 16 anos foi o meu primeiro contato com a noite e esse bichinho, esse pernilongo da noite ficou e a gente não saiu nunca mais. Que legal! Nossa, então a música é muito mágica, né? Verdade. Já disse a teoria musical que música é a arte de manifestar os diversos sentimentos de nossa alma através do som. Então a gente tem esse poder de ser como uma faca de dois gumes, né? Que a gente vai lá na alma da pessoa e mexe com ela lá dentro. Você já participou de reality musical? Olha, eu já tentei quase todos. Quase todos, mas assim, participei de várias seletivas, né? Fui para o Ídolos, já participei também lá do The Voice, me inscrevo há vários anos, mas assim, para chegar às finais, nunca. Nunca mesmo, porque algumas vezes, quando a gente era selecionado ou chamado para a seletiva, a gente tinha eventos ou estava em outros lugares e não tinha como fazer. Tá, mas aí, mas nunca teve esse preconceito, né? Tem muitos artistas, muitos cantores que têm esse preconceito, né? De não participar de um reality musical. Isso é medo ou você não tem? Não, esse medo eu não tenho. Não tenho e tenho muita vontade ainda e tenho certeza que logo, logo a gente aparece algum. Ah, com certeza. Agora me conta um pouco da sua infância, né, gente? Porque, será que ele era babiceiro assim? Será que... Sua infância como foi? Foi tudo muito fácil? Olha, fácil não é, né? E levando em consideração que a gente é, vamos falar, aquariano, sabe aquela coisa de... O aquariano, ele gosta de fuçar, gosta de descobrir, gosta de... E graças a Deus, assim, a gente viveu numa época boa, onde não tinha celular, não tinha rede social, não tinha internet. E a gente ia procurar mesmo, a fazer amizades próximas, né? Pessoas reais, brincava na rua, se machucava, né? Hoje, você vê que as crianças já não se machucam tanto quanto a gente na época, né? Vivia de braços quebrados, nariz, é só olhar para o corpo e ver um monte de cicatrizes e ver o que a gente teve infância. E agora, voltando a falar dessa questão da música, eu acho tão interessante a música, porque você encontra também pessoas incríveis, né? Ok, é verdade. No seu dia a dia. Sim. Você já teve decepção na música? Ah, certeza, né? Certeza. A gente, não só, acho que na música, mas todo mundo, né? Tem aquela admiração por algumas pessoas que a gente vê na televisão ou que tem admiração por escutar. Mas quando a gente tem a aproximação dessas pessoas, você fala assim, puxa, não acredito que é assim. Quem? Aí não pode falar. Porque agora, além de fã, né? Eu sou parceiro, né? Então a gente, mas existem algumas pessoas assim que, claro, as redes sociais vieram para mudar isso, né? Hoje a gente não consegue construir um personagem por tanto tempo, né? Existem algumas pessoas que falam assim, ah, ele é tão legalzinho, tão bacaninha, mas quando está na frente é uma outra pessoa. As redes sociais deixaram os artistas mais próximos. Então, querendo ou não, se não é a gente, é alguém que está nos filmando, que é alguém que está nos acompanhando e acaba flagrando, né? As pessoas no seu natural. E aí no natural é que a gente descobre quem era. Mas então já teve decepção com o artista famoso. Famoso, sim. Famoso, de tipo, hum... Até de gravações, muitas vezes eu, numa época, fazia comercial, novela, essas coisas. E aí você fala, poxa, aquele artista, quando eu vi, eu quero tanto. E chegava na hora assim, você falava, não acredito. É muito diferente. Não, não é essa pessoa. Não deve ser. E aí só decepção. Só decepção. Verdade, verdade. Gente, estou tão curiosa. Quem são as pessoas? Não pode, não pode. Tudo dá processo hoje. Você sabe como é que é? É que... É, hoje... Hoje é complicado, né? Hoje é. Como é que... E fã? Você conquistou fãs também na tua carreira. Ok. Já fizeram loucuras assim contigo? Ah, já. Fora de viajar vários quilômetros, cidades diferentes, né? De estar num lugar, num show, e escutar um carro cantando mais alto do que eu. E era uma loucura de amor. É, flores. Como assim? É verdade. Não, gente, adoro isso. Como é que é? Mandaram carro? Estamos no Tatuapé. É. E aqui no Tatuapé mesmo, da Coelho Lisboa, bem próximo daqui. Estava cantando num bar, que também não vou falar o nome, porque é propaganda. Mas estávamos cantando num bar aqui na Coelho Lisboa. E, de repente, eu cantando lá e escutando o som ficando alto. O som ficando alto. Sabe aquele som do vizinho? Aham. E aí, eu fui disputando com aquele som. Fui disputando com aquele som e nada, e nada, e nada. Até que o garçom falou assim, Thiago, para um pouco, porque é pra você. Era um carro daqueles de amor. Sabe aquela loucura toda de amor? Loucura de amor. Aquele carro de loucura de amor. É. Gente. Já falei para o meu marido. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não. Graças a Deus que acabou um pouco isso, né? Acabou um pouco, mas aconteceu assim, bem próximo daqui. Foi uma loucura. Levaram o carro daquelas loucuras de amor para a porta do seu show. Colocaram lá na porta do show, de ré, abriram o porta-mala com aquelas bucas de alto falo gigante. Eu falei para você, era um pedido de quê? Primeiro ficaram chamando o meu nome até que eu parasse de cantar, né? E aí eu parei de cantar e pediram para que eu fosse lá fora. E querendo ou não, a gente que está acostumado com o público, a gente não passa muita vergonha, mas às vezes passa. É que existe uma diferença, né? Da pessoa ser tímida, né? E você ser uma pessoa introspectiva. Verdade, verdade. Então, é até uma diferença, né? É que o problema é que assim, nós vivemos num mundo que, querendo ou não, parcialmente, a gente tem na mão ali o que vai acontecer. A gente não tem muitas surpresas. E quando a gente está num momento de surpresa, tipo, o que essa pessoa vai fazer? O que vai acontecer? Deixa a gente, tipo, meu Deus, e agora o que eu faço? Então manda essa história. E agora o que eu faço? E a gente tem o costume, né? De homenagear alguém que vai casar. Mas a homenagem também. Mas nunca ser homenageado desse jeito. E a gente perde. E aí ela começou a gritar seu nome. Foi. Alô, Tiago. Alô, Tiago Lime, é para você? Tiago Linho. Aí aumentava o som. E não sei o quê. Olha só, vamos sair daqui quando você nos atender. Você já viu essa pessoa? Já tinha visto essa pessoa? Ela acompanhava em tudo que era show. Tudo que era show. Ela se apaixonou. É ela, tudo que era show. Foi um fã que você apaixonou por você. E todos os anos, no meu aniversário, ela fazia um bolo e levava onde eu estava cantando. E aí ela começou aí. Você saiu do restaurante? Eu saí, eu saí de lá. Da casa de show? Da casa de show. E aí estava lá o carro. E, tipo assim, eu já tinha visto. Claro que quando acontece essas coisas, você começou a olhar para os lados e tentar imaginar quem foi. Peraí, deixa eu ver para quem vai ser minha flecha, né? Quem é que fez isso comigo? E aí tudo bem. Eu fui lá fora e aí ele falou assim, olha, temos aqui uma loucura de amor para você. Mas tem certeza que é para mim? A gente fala assim, não pode ser. Não pode ser. Por favor, quanto que a gente pagou? Eu vou pagar o douro para você falar que não. Isso é maravilhoso. E aí ele falou, não, é para você mesmo. Aí abriu aquela faixa, que antigamente fazia uma faixa. Tem a faixa ainda, gente. Abriu a faixa com aqueles dizeres que já estavam sendo narrados, com o nome embaixo, dedicatório. Com aquela voz do locutor. Acho que é fácil mesmo. Essa voz é para você, Tiago Lima, não sei o quê. E todo mundo do bar, claro. Todo mundo, todos são santos, ninguém gosta de bagunça, imagina. O bar inteiro saiu, né? E com aquela gritaria, é, Tiago. E ela estava onde? Estava lá. A pessoa estava lá. Depois, ela, claro, me falou quem era, mas não estava assinado, estava anônimo. Claro que, com certeza, ela também estava com vergonha de mostrar quem foi que estava fazendo tudo aquilo. Ah, então ela mandou e tem... De uma admiradora secreta. E depois ela chegou e falou, foi eu que mandei, espero que você tenha gostado. E, claro, a gente faz aquela cara de, nossa, que felicidade. Muito bom. E aí ela se declarou também para você ou não? Ela, na verdade, assim, essa declaração a gente já tinha entendido algumas vezes, né? Que ela já tinha, assim, feito em outras ocasiões. Só que, naquele dia, eu falei assim, não, não pode ser. Por quê? Porque ela levava um bolinho, depois teve um dia que ela fez um aniversário inteiro. Levou convidados, levou bolo, levou presente, levou docinho. Apaixonada. Ela fez inteiro. E aí, depois, ela fez essa loucura de amor. Mas vocês nunca ficaram? Não, não, não. E ela também, assim, na época, ela não era aqui do Tatuapé, ela veio até aqui. Era uma pessoa de muito mais idade, só falou que admirava muito o meu trabalho e que cuidava de mim, não só como fã, mas como uma parente muito próxima, gostava de mim demais. Ela não entendia por quê. É, gente. E era uma pessoa de muito mais, muito mais idade. Muito mais idade. Que legal. Muito bacana. Mas você já ficou com fã? Já fiquei com fã. Já? Olha. Já fiquei com fã. As fãs. É mesmo. Não, mas a fã era minha. Eu era fã da pessoa. A gente tem que ser fã da pessoa. Imagina. Você acha? Eu não entendi nada. Imagina. Pra gente ficar com uma pessoa, a gente tem que ser fã dela. É. E aí, você chegou a namorar e tudo? Acho que tudo começa assim, né? Uma boa amizade e a gente acaba acreditando. Mas assim, eu namorei pouco. Poucas vezes eu namorei, né? Fiquei bastante. Eu sou um rapaz assim que beijei muito na boca. E namorei pouquíssimas vezes. O compromisso de namorar a gente, de uma época que, pra falar que tava namorando, é porque tinha um compromisso e o interesse de ter um algo mais duradouro, né? Sim. Então, falar que tava namorando era muito difícil, mas fiquei sim. Fiquei sim. Danado, gente. É danado. Agora, novo trabalho que você tá fazendo agora. Qual o teu trabalho atual? Porque esse aqui foi o terceiro. É, esse é o terceiro. Na verdade, a Paixonite a gente gravou em 2019. Ficamos muito felizes. Gravamos o meu primeiro DVD também, né? Foi gravado lá pela EFS, lá junto com o Fernando Sorocaba. Iamos lançar em janeiro de 2020. E aí o próprio pessoal lá da EFS falou assim, olha, é melhor esperar. Né? A pessoa que tava fazendo toda... Você faz parte da Fernanda Sorocaba... Desculpa te cortar. Tem o Fernando Sorocaba, da produtora? Da produtora do Fernando Sorocaba, da EFS lá. Eu fazia parte até 2021. 2021? Ah, foi antes? Bem... Foi... Um pouquinho antes de acabar a pandemia. Um pouquinho antes de acabar a pandemia. É, mas aí eu fiquei 19, 19, 20, 21. Você nunca cantou como dupla? Já a vida inteira. Agora, vamos falar aqui, há cinco anos que eu venho como carreira fixa solo. A dupla acabou por quê? Na verdade, eu tive várias duplas com o mesmo nome, né? Tiago Lima e Rafael. Tiago Lima e Rafael era o nome da dupla. Onde, por ser duas pessoas e sempre pensaram diferente, né? A gente acabou desistindo por algumas vezes. Mas eu digo que o meu parceiro de verdade, aquele que assumiu o papel, aquele que fez parte mesmo do projeto, ele faleceu. Nós fomos cantar em um show em São Caetano, na Casa do Vinho. E naquele dia ele falou assim, olha, Tiago, eu não vou com você. Na verdade, foi até uma mudança radical porque eu não chamava Tiago, na dupla eu chamava Rafael. É mesmo? É. Mas o seu nome é Tiago. Não, o nome de batismo não é Tiago. Não quiser falar, não precisa falar. É, Jorob Ederson. Não, brincadeira. Não, para. Não, brincadeira. Laércio. Ah, o seu nome é Laércio. O nome de verdade. O nome de um compositor. Eu não falo, porque eu devo muita gente, aí é perigoso falar esse nome de verdade. E aí o pessoal consultar agora vai descobrir que... E Laércio é o nome de compositor, né? É, Laércio é. Eu acho que tem o nome de um compositor. Laércio já sofre mais pelo nome, né? Laércio é salvador do povo. Já viu como é que é, né? Vem de formiga. Então formiga é aquele bicho que não para, que está sempre construindo. E aí da tua dupla, então você se chamava Rafael. E ele, Tiago. Por quê? Porque ele se chamava Jason, no nome de batismo, e eu Laércio. E a gente falou assim, ó, Jason e Laércio não formam a par. Laércio e Jason não formam a par. Então vamos mudar os nomes. Ele falou assim, eu só quero o Lima, que é o meu sobrenome. Certo. Eu falei, então tá ok. E aí junto com uma fã, amiga minha, que até hoje é a Yara. Eu falei assim, Yara, a gente precisa de um nome. A gente precisa montar um nome, porque tá difícil. Todo lugar que a gente se apresenta, se apresenta com um nome. Porque o nome não fica fixo ainda. Ela falou assim, então vamos sentar. Nós fomos numa lanchonete. Eu acredito até que foi o do M Grande. E a gente pegou aquela folha, virou o contrário e começou a escrever um monte de nome. E eu falei pra ela, eu queria um nome de junção. E ela falou assim, olha, tem aqui, peraí, o Lima, então a gente não pode deixar o Lima de fora e começamos a procurar. E aí foi onde ela falou assim, poxa, mas Tiago, eu falei, Tiago é o nome do meu sobrinho. Ela falou assim, pode ser Tiago. E aí Tiago, eu falei, então, se for Tiago, dá pra ser Rafael, porque Rafael escreve com PH. E aí usa o H dos dois pra juntar os nomes. Na hora de fazer um desenho, alguma coisa assim, um logo. Ela falou assim, fantástico. Então ali a gente junto escreveu Tiago, Lima e Rafael. E eu patentei esse nome e a gente ficou com esse nome. Eu comecei a trabalhar com esse nome e aí o Gerson assumiu Tiago, Lima, por ser Lima e eu, Rafael. Só que até outro lugar que eu chegava, o pessoal, oi Tiago, eu falava, não, eu sou o Rafael. Oi Tiago, não, não, eu sou o Rafael. Oi Tiago, não, não, eu sou o Rafael. Então eu ficava me explicando muito. E a gente, por ser muito amigo, ele falou, cara, todo mundo te chama de Tiago, todo mundo me chama de Rafael. E na verdade a mudança dos nomes é só a posição no palco. Você sabe que quando você olha lá, que estão os gente chororó, é pela posição, né? Zezé de Camargo e Luciano, é só pra facilitar. E foi o que aconteceu. Aí eu falei assim, então vamos fazer a mudança? Ele falou, vamos. Então a partir de hoje você é o Tiago Lima e eu sou o Rafael. Eu falei, fechou. A gente não tinha esse problema de ego, sabe? Sim. E a gente mudou e eu acabei assumindo o Tiago Lima. E um mês depois, nesse show, ele falou assim, olha, eu vou de carro diferente, porque de lá eu vou no aniversário e eu vou direto. Eu falei, tudo bem. E ele foi até esse aniversário depois do show e na volta ele dormiu o volante e bateu atrás de um guincho. Nossa. Parado, que estava fazendo manutenção na Dutra, ali no quilômetro 197 da Dutra. Ali em Guarulhos mesmo. Divisa de Guarulhos com o Santo Isabel. Sim, sei, eu acho que eu sei. E aí eu sei que ali foi uma fatalidade, morreu ali no local mesmo, né? A causa da morte foi a quebra do pescoço. Ele estava de cinto de segurança e o próprio legista falou que a batida foi tão forte que a pancada levou o corpo dele pra frente, o airbag abriu e empurrou o pescoço pra trás. Nossa. Então aquilo que era pra salvar acabou. Meu Deus do céu. Mas é sempre bom estar de cinto e é sempre bom... Isso faz quanto tempo? Isso faz nove anos. Nove anos. Nove anos. E quando você recebeu a notícia do teu parceiro, você... Na verdade eu estava esperando ele voltar pra casa, porque como a gente saiu do show por volta de uma meia-noite, ele ia até essa festa e ia voltar na minha casa pra pegar um CD. Pra tirar as músicas, porque ele ia viajar de manhã com o pai. E aí eu falei assim, ó, pode voltar. E a gente tinha essa maneira de se encontrar de madrugada mesmo. E deu uma hora, duas horas e a gente tinha bip. Então eu ficava bipando um no outro, né? Sim. Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? E aí eu vi que eu bipava e bipava e ele não respondia, até que deu umas três e meia da manhã. E você ficou preocupado? Meio preocupado, bipei ele de novo e ele atendeu. Na verdade, atendeu o rádio. E aí eu falei, poxa, Geício, eu chamava ele pelo nome. Poxa, Geício, onde você tá? Tá tarde, não sei o quê, você não vai dormir, amanhã você vai viajar e tal. A gente se cuidava. E aí ele falou assim, aí a noiva dele na época atendeu e falou assim, o Tiago não é o Jason, que é a noiva dele, eu tô aqui na Dutra, ele sofreu um acidente e veio a falecer. Meu Deus. É, foi muito triste, muito pesado, tanto que eu dei uma parada de cantar, né? Você ficou sem cantar? Fiquei sem cantar. Fiquei sem cantar mais de um ano. E aí quem me deu uma força pra voltar foi a nossa professora de canto, a Roberta Coentro, que dava aula pra mim e pra ele. Ela falou assim, você não pode parar de cantar, você não pode desistir, as pessoas gostam, a gente gosta, você é uma pessoa muito alegre e tudo e tal. Ela falou assim, eu vou te dar uma força e eu vou voltar a cantar com você, porque eu não queria cantar sozinho. E aí a gente montou a dupla Tiago Lima e Rafaela. Ah, e o nome dela é Rafaela? O nome dela é Roberta Coentro. Ah, você acabou de falar, Roberta Coentro. É, Roberta Coentro. E aí ela assumiu comigo ali o papel de segunda voz. Pra te dar uma força. Pra dar uma força. Ela falou assim, quando você estiver encaminhado, eu volto a fazer o meu segmento, que o segmento dela é pop, ela canta muito bem, tem as aulas dela e tudo. E foi o que aconteceu, e a gente ficou mais ou menos, mais de um ano junto. E aí quando a gente entendeu que já estava bem pros dois, a gente acabou... Que você já estava seguro no palco, né? É, um pouquinho, é. Que legal, que legal que ela deu essa força, né? Ela deu essa força, ela foi primordial disso aí. Que ótimo, e foi querida, porque terminou usando o Rafael, né? Mais um novo feminino e muito bacana, um beijo pra ela, né? Um beijo, verdade. Essa mulher maravilhosa também, que arrasou. E aí você tocou a tua vida em frente. Ainda tentei, depois dela, ela ainda falou assim, olha, vou chamar um aluno meu, olha, vou chamar não sei quem, olha, tem fulano de tal. E ela começou a indicar algumas pessoas pra trabalhar comigo. Então você tinha medo também, depois que você conseguiu até superar isso, você também tinha... Você achava que na tua cabeça você só cantar sertanejo com outra pessoa, sozinho não ia do certo? É que existia no meio sertanejo uma época, essa mania de ser dupla. Claro que depois que apareceu Luan Santana, depois que apareceu Gustavo Lima, depois que apareceu Cristiano Araújo, mas tinha... Quando falava de sertanejo, pensava-se em dupla. Se a gente for pensar na carreira musical, dentro do segmento sertanejo, antigamente não se tinha dupla, só tinha solo. E a dupla era feita por um cantor e a viola. A viola fazia a segunda voz pro cantor. Então enquanto ele cantava, ele tocava a viola que fazia a segunda voz. Os cantores vendo aquilo, falaram assim, poxa, vamos colocar alguém pra fazer a voz da viola. E foi assim que começou a história da dupla sertaneja. Cantava-se a primeira voz e o segundo fazia a voz da viola. Tá! Entendi. Então aí começou as casas se acostumarem por dois cantores. Então era mais fácil, era mais bonito, chamava mais atenção, duas pessoas cantando. Então o público gostava demais das duplas sertanejas. E quando a gente começou a trabalhar esse segmento solo, a gente pegou uma época muito difícil, porque as casas não aceitavam. Não, mas tem que ser dupla. Ah, se é solo? Não, então não. A gente tá fechando só com dupla. Nossa, é estranho, né? É, é. Muito estranho, né? Tudo muito... As coisas vão mudando. E graças a Deus, assim... Que bom que mudou, né? Dentro desse segmento mudou bastante, porque veio alguns cantores que vieram despontando, né? Um dos primeiros foi o Luan Santana, que despontou como carreira solo. Que foi através do Fernando. Que é através do Fernando Sorocaba, é verdade. Do Sorocaba, na verdade. É verdade. Você sabe que Fernando Sorocaba é o nome de um só mesmo, né? O Fernando chama Fernando Sorocaba. Ele deu o nome dele pra dupla. É tanto que existiram outros Fernandes, né? É, e aí você pode ver que o nome é sempre dele, porque é o nome próprio dele, Fernando Sorocaba. Existiram outras duplas também, outros Fernandes. Um deles está aí, profissional. É verdade, é verdade. Está um rolo aí danado. Mas ele se deu muito bem como empresário. Você não tentou também entrar pra que ele pudesse se empresariar, já que você estava lá na produtora? Então, quando eu passei em 2019 lá pela EFS, eles já não estavam mais empresariando ninguém. Tanto que a própria empresa EFS era dona, escritório, escritório da Thayme Thiago, Fernando Sorocaba, Marques Ibelucci e mais alguns. E hoje, se você for ver, todos eles têm escritório próprios. Porque, fecharam, o próprio Luan Santana já não é mais da EFS, né? Hoje ela é da Luan Produções. O Marques Ibelucci tem o seu escritório próprio, com empresário próprio, já também não faz mais parte. Acredito eu hoje que a EFS mesmo já não tem mais artista, se não o próprio Fernando Sorocaba. Sim. Depois do segmento, depois do que aconteceu na pandemia, as pequenas empresas começaram a crescer e aí cada uma começou a cuidar da sua carreira. Como, na pandemia, vários artistas pararam. Sim. Pararam por conta da situação que a gente estava vivendo, né? Mas, na pandemia, como você só vivia de música, como é que você se virou na pandemia? Você teve que trabalhar com outras coisas? Você teve que seguir para outros rumos para poder se sustentar mesmo? Passamos um perrengue, um aperto, um aperto de verdade. É claro que a gente, mesmo dentro da pandemia, todos nós, eu digo todos nós, os artistas, tivemos que fazer prova de vida. Por quê? Porque tivemos que fazer live, tivemos que fazer gravações, tivemos que lançar música, tivemos que lançar em rádio. Então, dentro desse tempo, a gente também teve um tempo de conhecer outras pessoas. Você jamais pegaria o Fernando Sorocaba parado, ele estaria fazendo um show. Você jamais conseguiria fazer uma conversa ao vivo com o Gustavo Lima. E você vê que ele começou a fazer live de dentro de casa. Então, foi um tempo muito triste, muito complicado, mas também foi muito bom para a gente, porque a gente pegou esse pessoal parado. Você vê que hoje quem desponta a rádio é sempre o Gustavo Lima, pelo tamanho do investimento que ele faz. Mas, graças a Deus, dentro da pandemia, a gente conseguiu, com os orçamentos, começar a bater dentro dos 10 mais cantados, tocados nas rádios. Por quê? Porque esses cantores maiores pisaram no freio. E aí deram oportunidade para a gente que estava começando a aparecer no mercado. Tá, e aí você se virou como? Então, trabalhando com live, aula, ensaio, porque eu tenho um estúdio de ensaio, de gravação, de produção, a TL Produções, eu também tenho a TL Produções. Mas, lá, o pessoal ia ensaiar, gravar, fazer trabalho novo, eu emprestava, alugava o espaço para que outros cantores menores fizessem as suas lives. Você virou, né? Tive que me virar. Todo mundo teve que se virar. É impressionante, né? Como foi difícil para a classe artística voltar também. Eu perdi, no começo da pandemia, perdi o meu primeiro empresário, depois eu tive o meu segundo investidor empresário. Você perdeu, ele morreu. Não, perdi porque ele tinha, as suas empresas estavam fechando, a gente não tinha um prazo, em 2020, a gente não tinha prazo de quando ia acabar a pandemia. A gente sempre achava que era o mês que vem, o mês que vem acaba, o mês que vem acaba. E durou dois anos. Então, no finalzinho do primeiro ano, ele já tinha fechado duas empresas. E ele falou assim, olha, desculpa, mas não vai dar, porque a gente não sabe quando vai acabar, então é melhor eu pisar no freio e aqui eu vou encerrar com você. Encerrou comigo. Depois, mais ou menos de uns seis meses, eu tive uma proposta de uma outra pessoa que começou também a fazer um novo investimento. Eram investidores de empresas que não pararam na pandemia, não precisaram parar. E aí a gente continuou fazendo trabalho dentro do segmento. E aí, quando estava pra acabar, a gente fez um grande investimento. Eu passei pra ele uma outra forma de trabalho e eles acharam melhor do que a música. Porque a música é um investimento que você faz a longo prazo. Sim. E pro investidor, muitas vezes, ele quer a curto prazo. É verdade. Então, ele achou melhor, mesmo a pandemia sendo liberada ali, foi 1º de novembro, né? O primeiro show liberado com o público pagante. Antes mesmo desse tempo, a gente já tinha encerrado já. Ah, então é bom que tá voltando aí, tá dando tudo certo. Agora tá, graças a Deus. Show. Graças a Deus. Ganhando dinheiro, dá pra ganhar dinheiro? Dá, com certeza, sim. Já tá rico? Ah, milionário. Não, mas vai ficar. Amém, amém, amém. Então, a gente... Gente, eu queria muito agradecer. Eu que agradeço. De verdade. Obrigado. Passa suas redes sociais. Claro. Onde a gente encontra esse trabalho agora? No YouTube, aqui no YouTube. YouTube, isso. No canal? Olha, tá padronizada todas as nossas redes sociais. Você que gosta de usar o arroba no trailer, Kawaii, TikTok, em todos... Instagram. É só colocar arroba Thiago Lima, o cantor. Thiago Lima, o cantor. Isso. O Thiago com TH, você vai encontrar lá. Coloca tudo juntinho. Arroba Thiago Lima, o cantor. Nas plataformas digitais também é fácil. Apple Music, na Spotify, Deezer. Também Thiago Lima, o cantor. Vai encontrar o nosso trabalho inteiro lá. Youtube.com barra Thiago Lima, o cantor. Vai ver o nosso DVD inteirinho lá. Ah, tem um DVD completo lá. Olha, e dá pra escutar também aqui do terceiro, Vontades Iguais, não consigo te esquecer. Isso. A Algema de Dedo. A Algema de Dedo. Sofrimento Acústico, Apaixonite, Desperta Amor. Desperta Amor. Desperta Amor. Desperta Amor foi a música que mais tocou na pandemia, viu? É? É, a música... Ficamos entre as cinco mais tocadas dentro das rádios, na Crawler. A música mais tocada nas rádios. Foi muito bacana. Que sucesso. Agora, pra gente finalizar, é difícil fazer sucesso? É difícil, mas a gente é teimoso, né? Não desiste, porque nascemos pra isso, né? É, é isso aí. E me sigam também nas redes sociais, arroba Liza Gomes Repórter. Eu tô lá também no Kawaii, tô no TikTok, tô no Instagram. Aqui é sucesso. Que é tudo. Agora é. Tá? Então, um beijo também pro Val, querido Val, seu assessor. Isso. Que eu adoro, amo sua queridíssima. Beijão. Obrigado. Obrigado, Zinha. Sucesso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri